Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Moura, Playder Internacional. Esse é o seu canal Aceleradora de Exportações. E eu estou acabando de chegar de uma importante reunião onde eu fui resolver um problema de reclamação de uma importação. É uma tarefa difícil e o vídeo de hoje é para mostrar para você como eu resolvi o problema. Se você ainda não faz parte do canal da Aceleradora de Exportações, aproveita esse momento e se inscreva agora, porque nós fazemos conteúdos como esse para ajudar você a exportar e a importar melhor seus produtos. Então, vamos lá! Olá pessoal, como eu falei na entrada do vídeo, estou acabando de chegar de uma situação complicada na vida do trailer, que é justamente quando a gente tem que tratar uma reclamação. Não é nada simples quando o cliente reclama, mas isso faz parte. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês como eu resolvi essa reclamação de um cliente. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar de como resolver um problema quando o cliente reclama. É uma tarefa para o trader nada agradável, porque corre o risco, por exemplo, de você perder um cliente que você teve tanta dificuldade para conquistar. E saiba disso, por uma reclamação que você não resolva, você pode perder o trabalho de 5 anos, como foi, por exemplo, o caso que eu tratei hoje. E vou passar para vocês 7 passos, 7 passos que eu usei para resolver. Então, primeiro ponto, entenda bem o problema. O que aconteceu realmente? Você precisa ter números. Os números são fundamentais. Que números são esses? As quantidades, o tempo de atraso, os valores, que tipo de produto vai ter o problema ou não. Porque pode ser parte do lote, por exemplo, que você negociou. E não ser tudo. Então você precisa entender muito bem o que aconteceu. E os números são fundamentais para que você passe para o seu cliente. Segundo ponto. Por que aconteceu o problema? No caso que eu fui resolver hoje, era um problema de atraso. Então, isso poderia comprometer, por exemplo, o prazo de lançamento do meu cliente. E eu fui equacionar justamente para que o problema fosse menor para o meu cliente final. Então, por que isso aconteceu? Então, eu dei uma explicação muito clara para ele do verdadeiro motivo. Nesse caso específico, foi como, por exemplo, o overbooking das companhias aéreas. A fábrica recebeu muitos pedidos. Normalmente, a fábrica recebe pedidos. E conta como as companhias aéreas, que parte do lote, os clientes possam cancelar. E acontece, eventualmente, que se todos os clientes ninguém cancelar, ele não consegue dar conta de tudo. É o famoso overbooking. E foi o que aconteceu especificamente. E isso, todo mundo sabe que pode acontecer. Muito bem. Agora, como vai ser resolvido? Essa é a questão. De que maneira você vai resolver o problema para atenuar para o seu cliente final? Por exemplo, nesse caso que eu estou falando do overbooking, muitas companhias aéreas dão hotel, dão alimentação. Você não é uma companhia aérea, nesse caso especificamente. No meu caso, era uma indústria. Então, você tem que, de uma certa forma, a solução que vai levar para o seu cliente é mais ou menos isso. Qual é o tipo de, entre aspas, hotel e refeição que você vai dar para ele, enquanto o problema não é resolvido. Tá certo? Então, com uma solução você precisa dar. Certo? Muito bem. Terceiro. Quem vai resolver? Você, como trader, você é o responsável de coordenar tudo isso. Mas, você precisa dar nomes dos responsáveis de fazer cada coisa. O cliente sabendo que pessoas específicas vão cuidar de cada parte para a solução do problema, ele fica muito mais tranquilo. E o mais importante, quem vai garantir que no futuro esse problema não se repita? Então, os nomes das pessoas, as funções precisam ser ditas para dar essa confiança ao cliente. Quando vai ser resolvido? Talvez essa é a parte mais importante, principalmente quando é um atraso. Você vai resolver em 10 dias, 15 dias, em 30 dias, enfim. Quando o problema será resolvido? Porque você não pode dizer quando der tempo. Quando der tempo não é resposta cara pálida. Então, você precisa ser específico, tá certo? Quanto vai impactar para o cliente. Então, aí estamos falando de volumes, tá? E o quinto passo, quanto do lote todo foi impactado o problema. Então, desta forma você tem os cinco primeiros passos. Os outros dois é o quanto você está disposto a indenizar o cliente. Porque alguma coisa vai ter que ser recompensada, tá? Uma indenização, enfim. Então, você precisa definir uma política. Tem que existir uma política de indenização, tá certo? Para que o cliente realmente tenha confiança. E por último, né? Qual a garantia que você vai passar para o seu cliente que esse problema no futuro vai ser minimizado e não vai voltar a acontecer. Então, esses são os sete passos para você tratar uma reclamação. Certamente, se você conseguir executar muito bem essa equação seu cliente vai continuar confiando em você e muitos fornecedores, na hora do problema eles fogem, eles escapam, né? Não dão a cara, né? Perante o problema. Mas você não. Você vai enfrentar e resolver. Então, eu estou certo que se você tiver essa postura ética e organizada você ao invés de perder seu cliente você vai fortalecer sua relação e assim continuar por muitos anos o relacionamento comercial com o seu cliente, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou dessas dicas dê o seu joinha para a gente saber que estamos no caminho certo você sabe que a aceleradora de exportações faz conteúdos para ajudar você que está no comércio internacional seja importando ou exportando produtos para que você possa trabalhar de forma confiável e segura, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e um abraço a todos.